Olá pessoal, meu nome é Hidalgo, eu comecei a fazer o curso do Capaquinho 2.0, o professor Damir Luquezzi, e eu conheci esse curso, há muito tempo eu estava querendo fazer aula de cavaco, mas de acordo com o meu trabalho também não tem muito tempo, e quando eu vi, eu conheci o curso do professor através do canal dele no YouTube, então comecei a acompanhar os vídeos dele, e o que me chamou atenção foi a serenidade dele, da maneira que ele fala, o método que ele usa, sempre ele frisa de a gente fazer todo o curso da maneira correta, a maneira correta de estudar, e realmente a gente vê que mesmo à distância, ele se dedica, ele tem aquele comprometimento com o pessoal, então isso me chamou muita atenção, e ainda mais por ser um curso à distância, às vezes o professor não passar essa segurança para a gente, a gente que está começando ainda não conhece muita coisa, então a gente tem que ter um professor que passa essa segurança para a gente, então estou muito feliz, inclusive eu completei a primeira etapa, que é o primeiro módulo, terminei agora, e também uma coisa que foi muito positivo, é a questão do grupo de alunos no Facebook, porque a gente vê vários vídeos de vários outros alunos que estão às vezes no mesmo nível que a gente, ou até mais, e mesmo assim existe um grande respeito entre os alunos, opiniões, dicas, mas é tudo em um lado positivo, se você está errando em alguma coisa, o pessoal te dá uma força, faz assim, dá uma opinião, dá uma ideia, ó, você fazendo assim fica melhor, tal, não sei o que, então, nossa, está sendo muito benéfico isso daí, então eu quero agradecer ao professor Damiro por estar compartilhando com a gente todo o seu conhecimento, toda a experiência que ele tem, de estar nos ensinando através disso, e agradecer também a todos os alunos que dão opinião, e que também pode ter certeza que ajuda muito, né, isso daí é bom porque dá uma autoestima para a gente, e também faz com que a gente siga em frente, né, para poder alcançar o objetivo, e tenho certeza que todos aí, com o conhecimento que tem, todos com a dedicação, tal, com certeza nós vamos chegar lá, ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado.